No final de 2023, eu cheguei a uma conclusão que eu não tinha uma retrospectiva da minha vida que seria interessante para contar que fosse agregar qualquer valor para quem fosse me assistir. Então eu resolvi não falar nada, não postar nenhum vídeo e os anos anteriores a 2023 foram anos que me trouxeram muitas infelicidades decorrido de erros e acertos por toda uma vida. Porém, os erros foram muito maiores e me trouxeram muitas consequências e eu cheguei num ponto da minha vida que eu vi que eu precisava de tomar uma decisão. Eu tive muitas pessoas que sempre diziam que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer diferente. Porém, de todas essas pessoas que me disseram o que fazer, nenhuma delas me apresentaram uma solução de verdade e eu só fiquei somente com a palavra que eu tinha que mudar. E eu parti para uma busca e eu estive por muito tempo buscando o que eu precisava. Até que chegou um dia que tudo me veio à tona, a necessidade de mudar.